A presidência dos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a conhecer os estudos de modelagem para implantação de ferrovias no Estado de Minas Gerais e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende a reunião por alguns, acusando, recebendo o convite dessa audiência, informando que o senhor Tiago Toscano, diretor-presidente da Codenji, estará presente na audiência da comissão. E-mail do senhor Fernando Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, informando que não vislubra o impedimento de participação na audiência de hoje. Nós temos a superintendente ferroviária do Estado de Minas Gerais, a doutora Vânia Cardoso. Ela está remotamente presente. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende a audiência pública. A presidência regiça e agradece a presença do diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Tiago Coelho Toscano. Muito obrigado, presidente, pela sua presença. Vânia Silveira de Pádua Cardoso, superintendente de transporte ferroviário da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. A doutora Vânia está remota. O presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a BPF, Bruno Crivellares Sanches, ele está lá em Cruzeiro, São Paulo, e remotamente conosco. Muito obrigado, Bruno, pela presença. A doutora Virgínia Campos de Oliveira, presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros. Doutora Virgínia, tivemos um encontro, falamos de tanta coisa, falamos da mineração urbana. Essa é algo, assim, impressionante. Na Sociedade Mineira de Engenheiros, caríssimo presidente Tiago Toscano, muito envolvida na questão de reciclagem, da luta pela extinção dos lixões, investindo muito nessa visão da reciclagem e agora a gente pensando em mineração urbana. Que é algo impressionante, não é mesmo? Nós temos mais presentes aqui. E, Márcio, ah, Marcelo está aqui, não é? Está conosco o Geraldo de Castro Neto. O Geraldo de Castro Neto é um herói nacional, policial federal, ferido em combate com o crime, não é? Temos o maior orgulho do trabalho do Geraldo de Castro Neto. E apoiador das ferrovias no estado de Minas Gerais, estará, no dia 6 do 11, coordenando a tomada das linhas ferroviárias no Belvedere, chefiando, liderando os legendários de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua presença conosco. Está também o Leonardo Peixoto, membro da Sociedade Mineira de Engenheiros. Ele está também remotamente conosco. Está bem. Obrigado, Marcelo. Na qualidade com o autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a... as minhas considerações iniciais. Eu queria agradecer muito a presença do nosso presidente, Tiago Coelho Toscano, da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. A companhia que já tem, inclusive, de alguma forma, uma experiência com uma linha de São Lourenço a São Sebastião do Rio Verde. Já em fase de término, não é? Essa linha. E nós pedimos, fizemos esse convite ao presidente, justamente para discutirmos esse momento que as ferrovias estão vivendo no Brasil e, notadamente, em Minas Gerais. A Assembleia Legislativa criou um marco legal ferroviário, com quatro legislações e mais uma emenda constitucional. Nós trabalhamos pelo benefício fiscal para aqueles que investirem nas ferrovias em Minas Gerais. Criamos também uma legislação da política estadual ferroviária. Também nós estamos com uma legislação que protege os leitos, os trilhos, os dormentes, tudo que engloba as ferrovias no estado de Minas Gerais, as estações também. E a emenda constitucional número 105, que autoriza, dentro dos limites do estado de Minas Gerais, que o governo de Minas Gerais autorize operação ferroviária. É importante dizer que é um modelo que deu muito certo nos Estados Unidos. Nós temos 690 short lines nos Estados Unidos. E em Minas Gerais já tem a primeira, que é a Ferrovia Sul Mineira, que solicitou a operação de Varginha Lavras. Para o presidente ter uma ideia, hoje o Porto Sul, Porto Seco de Varginha, opera pela rodovia 30 mil contêineres de café. Com a ferrovia, que passará lá nos domínios do nosso Bruno Crivellares Sanches, da ABPF, nós passaremos a ter o transporte de 100 mil contêineres de café. É para sentir, assim, a importância, como esse gigante ficou adormecido no estado de Minas Gerais e no Brasil. A iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do governo de Minas Gerais, o secretário Marcato, a doutora Vânia, nosso Gabriel Fajardo, subsecretário. E essa é outra coisa importante, nós mexemos na reforma administrativa e criamos a subsecretaria e a superintendência ferroviária. Imaginem que nem a Constituição de Minas Gerais, nem o poder executivo do estado de Minas Gerais, tratava em suas legislações da questão ferroviária. Então, a Assembleia Legislativa, com a liderança do presidente Agostinho Patrus, nós fizemos tudo isso. Nós temos todo um arcabouço legal para investimento em Minas Gerais, como a legislação também que definiu o benefício fiscal para as empresas operarem ferrovia no estado de Minas Gerais, com desconto na compra de todos, locomotiva, dormentes, trilhos, tudo hoje protegido pelas legislações e pela emenda constitucional. E agora temos uma grande novidade, que é a votação, enfim, depois da medida provisória que autorizou a operação ferroviária no Brasil, sem a necessidade da concessão. E aí nós tivemos para Minas Gerais a solicitação de cinco trechos ferroviários. Uberlândia e Chaveslândia, distrito de Santa Vitória, na ponta do Triângulo Mineiro, ligando com a ferrovia Norte-Sul. Interessante que a VLI solicitou autorização para operar esse trecho. E a Rumo entrou agora com o mesmo pedido de autorização para operar esse trecho. Imagine que esse gigante ficou adormecido aí. E por que a Rumo? Porque a Rumo é que opera a Norte-Sul. Então ela quer também buscar essa parte. Depois nós temos do Porto de São Mateus, saindo uma linha até a Barra de São Francisco, na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, entrando e mantendo ali, e dali saem duas linhas. Uma que é a estrada de ferro Juscelino Kubitschek, e a outra, e essa iria até Brasília, e a outra passaria para o Nair, indo até Anápolis. E aí fazendo uma ligação de São Mateus até a Norte-Sul, em Anápolis. É interessante que, no encontro com o governador, e eu fui convidado, quando veio a Petrocite, que é a empresa que vai operar esse trecho, o senhor presidente José Roberto Barbosa trouxe também a empresa que vai construir essas linhas, que é a Odebrecht. Estavam os diretores da Odebrecht nessa reunião, eles estão pedindo até três anos de projetos, e mais sete anos para a construção. É, sem dúvida, uma grande oportunidade de geração de emprego, é uma modificação muito forte. Depois temos um pedido de Grão Mogol, onde o presidente sabe, nós temos um pedido de Mineiro Duto, praticamente impossível, Castro, porque nós estamos falando de Norte de Minas, escassez hídrica. Como que o Estado iria autorizar a operação de um minero duto até o porto de Ilhéus, levando água? Nós temos um exemplo, que é Conceição do Mato Dentro, a Ângulo, quando se instalou lá, fez dois estudos, de uma ferrovia e de um minero duto. Naquela altura, nós não tínhamos tido ainda a crise hídrica em Minas Gerais. E era mais barato o minero duto, eles optaram pelo minero duto. Hoje eles retiram da mina de Conceição 25 milhões de toneladas. Se eles tivessem feito a ferrovia, eles estavam tirando 60 milhões de toneladas. Hoje não é possível, não tem autorização, por causa da água que é levada. Então nós temos uma proposta também de Conceição até Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo. E a outra, Ipatinga, até São Mateus, também no norte do Espírito Santo. Então, imagine, esses são os pedidos. E agora surge um dentro do Estado de Minas Gerais, que é a Operação da Linha Mineira. A Linha Mineira é aquela linha que saiu de Belo Horizonte, passava em Miguel Burnier, Itabirito, Ouro Preto, Ponte Nova, e até Campos, a 50 quilômetros de São João da Barra, onde está o Porto do Açú, talvez com o maior calado hoje da América Latina. E agora veio um pedido, vou lembrar o nome da empresa agora, fez o pedido, a doutora Vânia deverá lembrar o nome da empresa, que fez o pedido à Secretaria de Infraestrutura para operar. Na semana passada, presidente Toscano, nós tivemos aqui na comissão a discussão dos 12 projetos turísticos de Minas Gerais validados pelo Plano Estratégico Ferroviário elaborado pela Fundação Dom Cabral. Todos com uma avaliação positiva. Eu me lembro principalmente de um que já teve essa operação e agora a proposta é retorná-la de posse de caldos a Águas da Prata. Ele é superavitário. Este trem turístico é superavitário. Mas temos a proposta que Castro Neto está defendendo também, que é do Belvedere, primeiramente até o Olhos d'Água, mercado de origem, e depois até o Inhotim. No futuro, chegar até o Inhotim, nós queremos, para retirar as famílias que ocuparam a linha, nós só queremos o terreno da Codemig, que está ali próximo, onde tem aquele Y lá, onde era a Serra do Rola Moça, o segmento da Serra do Curral. Nós queremos aquele terreno para instalar as famílias lá e retomarmos a linha. Então, essa é uma das primeiras coisas que nós já queremos encaminhar, para estar lá no seu radar, lá na frente, para nós termos essa possibilidade, um Minha Casa, Lá, Minha Vida, para dar dignidade para essas pessoas que estão ocupando esse trecho lá da ferrovia. Então, superavitário, superreconhecido, validado esse trecho, temos de Caparaó até de Caparaó até Espera Feliz, era um ramal que saía de recreio e ia até Manhoaçu, de também, além de um trem de passageiros, era um trem de carga que transportava café, o nosso café da montanha do Caparaó. e o pensamento já da região de termos lá o escoamento do café e, na questão do trem turístico, aproveitar a Serra do Caparaó, o Pico da Bandeira, seria um lugar de visitação do parque, nós teríamos ali um circuito, então, turístico do parque e também desse trem turístico. Então, são vários que estão identificados e que hoje, se alguém em Brasília perguntar, mas, espera aí, Minas Gerais tem projeto? Tem. Nós temos diversos projetos no plano de estratégia ferroviária, nós teremos agora, presidente Toscano, nós teremos a revisão do plano plurianual de ação governamental e a legislação da política estadual ferroviária nos remete a levarmos para o plano, para a lei orçamentária, abrir as janelas para o investimento em todos estes estudos de trem de passageiros, de trem turístico, de trem de carga e, na política estadual, tem algo muito importante também, estão aqui, me cobrando aqui, está vendo? O povo está acompanhando, olha, trem turístico de Jacutinga, no sul de Minas, da estação de Sapucaí, a Jacutinga, também validado e viável também esse trecho, presidente. nós estamos falando de uma expectativa muito grande também de termos a retomada da linha mineira. A linha mineira, presidente, na concessão ferroviária de 1996, a Vale FCA pegou o trecho de Belo Horizonte à Vitória e solicitou também o trecho de Belo Horizonte até Campos, a linha, chamada linha mineira, Leopoldina, só que abandonou e o doutor Fernando Martins, procurador federal, ingressou contra a FCA pedindo uma indenização para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para Bahia e para São Paulo de outros trechos abandonados. O valor é de 1 bilhão e 200 milhões. 600 milhões já estão depositados numa conta do governo federal. o doutor Fernando Martins aguarda uma manifestação do governo do Estado para que o juiz possa determinar que a parte que pertence a Minas Gerais venha para Minas Gerais, não fique com o governo federal. É importante dizer também, presidente, que na passagem do 261, o projeto de lei 261 pelo Senado, o senador Anastasia e o senador Portinho do Rio de Janeiro ingressaram com uma emenda que determina que toda renovação de concessão ferroviária, 50% da indenização da outorga fique no Estado de origem. Eu tive o cuidado com os nossos consultores da comissão, os nossos professores, de encaminhar para os deputados federais agora uma emenda. a emenda diz que as empresas podem abandonar trechos ferroviários, mas que eles têm que ser devolvidos operacionais. Então, essa solicitação que eu fiz aos deputados federais, deputado Diego Andrade, que é o líder da bancada de Minas, para que eles ingressem com essa emenda para que a gente tenha também essa possibilidade. Imagine, nós podemos operar shortlines, podemos operar passageiros, imagine, presidente, que das grandes capitais brasileiras, seis grandes capitais brasileiras, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, todas têm subúrbio, trem metropolitano, trem de passageiros na região metropolitana, só Belo Horizonte que não tem. E nós vemos a situação caótica, caótica, e lamentavelmente estamos vendo aí nas páginas policiais a questão, infelizmente, a questão do transporte de passageiros por ônibus. Então, era só um pouco do trabalho desta comissão. Eu queria te agradecer muito, presidente Toscano, pela sua presença. Nós sabemos da qualidade, não é? da nossa Codenj, de sua também. E a nossa expectativa é que o senhor se junte a nós, já de alguma forma está dando essa ligação de São Lourenço a São Sebastião do Rio Verde. O povo de Caxambu já gritou, quer que chegue até lá. Sei que está tendo um entendimento sobre o parque de Caxambu, tão importante. Eu sei que o senhor está trabalhando muito. mas eu queria dar um pouco esse relatório do que esta comissão tem feito, o que tem acontecido e a sua presença nos traz uma expectativa muito grande, não é? De agregarmos a esse trabalho nosso o conhecimento da Codenj também em relação às possibilidades de busca de recursos, de entendimento com outros órgãos e então queremos te agradecer muito pela sua presença eu queria indagar se algumas das nossas convidadas olha imagina nós temos a Cintia Nascimento diretamente o Gerson também está presente lá do circuito lá do nosso Gerson Aires do nosso circuito lá de Viçosa a Cintia Nascimento do lá da nossa Juiz de Fora mas é Três Rios além Paraíba toda aquela região ali que também é um trem turístico com validação eu tive a oportunidade recentemente de ir além Paraíba um espetáculo aquela região não é? e muito firme eu queria então nesse início vamos passar a palavra para o presidente Tiago Coelho Toscano diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais e depois nós abrimos para as manifestações das convidadas dos convidados todos muito importantes para nós Sociedade Mineira de Engenheiros presente Superintendente Ferroviária a nossa Frente Ferroviária os líderes dessa luta ferroviária de Minas Gerais por favor presidente muito obrigado pela sua presença o senhor tem a palavra boa tarde deputado muito boa tarde a todos gostaria de cumprimentá-lo e em nome do senhor cumprimentar todos os participantes especialmente minha colega Vânia tive a oportunidade de participar junto com ela da tentativa de construção de um procedimento de manifestação de interesse justamente com relação ao que o senhor mencionou do trem ali do Belvedere que vai até tem a possibilidade teria a possibilidade até de ir até Brumadinho e Otim mas eu queria também deputado primeiro parabenizar o senhor por esse assunto que é muito caro ao estado de Minas Gerais nós somos um estado logístico somos o estado eu ainda quando na presidência do INGE nós trabalhávamos com essa com esse viés era um pouco da forma como a gente vendia minas para as empresas dizendo que ali é o melhor lugar para se estar porque do ponto de vista logístico nós tínhamos a maior malha rodoviária do ponto de vista aeronáutico do ponto de vista da aviação aérea nós estamos na verdade a uma hora de voo de mais de 60% do PIB do Brasil uma hora você voa a São Paulo uma hora você voa ao Rio Salvador Brasília Vitória e a gente ainda patinava um pouco nessa questão das ferrovias então eu sei que é um assunto que ele é de longo prazo e eu acho que isso traz mais relevância para o trabalho que o senhor vem fazendo a sociedade sempre fala que todo mundo pensa nos quatro anos e no mandato e nós aqui estamos discutindo o futuro das próximas décadas de Minas Gerais então isso acho que é digno de deixar muito claro para todos e parabenizar o senhor e parabenizar também acho que o próprio governador Zema na pessoa da Avani do secretário Fernando Marcato porque na medida em que constrói com a fundação Dom Cabral um estudo que começa a ficar agora pronto no final do mandato e que em tese poderia ele nem se fazer nem se utilizar disso do ponto de vista operacional podendo entregar isso para os próximos governos acho que também demonstra um pouco desse dessa preocupação com o Estado e não apenas com as eleições então parabenizo o senhor também e o nosso governador em razão disso e acredito o senhor mencionou o Porto Seco de Varginha nós temos tantos outros aí no Estado alguns alfandegados outros não e quando tiver a oportunidade de se conectar com as rodovias que certamente vão vir na medida que o senhor falou vão fazer de Minas Gerais uma grande potência se os investimentos já vinham aí chegando na casa de 150 bilhões de reais ao longo desses últimos quase três anos quando a gente tiver um Estado mais bem estruturado melhor ainda e tenho a esperança de que a gente possa também no futuro avançar que é um pouco do papel que a gente acho que a gente pode ajudar na logística na questão aérea também com os voos regionais fazendo a integração dos modais permitindo que seja mais fácil chegar no interior de Minas eu particularmente nós temos que viajar a Araxá e são cinco horas de carro até Araxá presidentes anteriores da Codengi usavam jatinhos mensais com as despesas de coisa de 15 mil reais por conta do erário para poder chegar justamente por causa disso não acho correto fazer uma coisa dessa a gente tem que batalhar para que essa logística seja melhor agora é importante também e acho que um pouco da contribuição nessa seara falar sobre a questão de operacionalização desse plano a Vânia sabe nós tivemos juntos ali o senhor também outros tantos colegas aqui que trabalharam trabalham por esse tema das ferrovias como é difícil a partir do momento que você tem um plano colocar ele em implementação acho que quando a gente falava ali desse trecho Belvedere Olhos d'Águas nós estávamos falando só desse pedacinho não falando nem lá para frente a dificuldade que é de você construir uns estudos chamar interessados para construir os estudos não falo nem para operar e patinamos um pouco nesse assunto não conseguimos avançar na velocidade que gostaríamos então entendendo essa dificuldade em todos os serviços públicos não apenas de ferrovias quando cheguei na Codenji eu encontrei um cenário uma companhia com uma mão de obra empregados fantásticos com a capacidade técnica muito acima da maioria das empresas do setor privado que todos gostam de elogiar mas encontrei uma companhia que precisava ressignificar a sua razão de ser como o senhor mencionou no início uma companhia de desenvolvimento econômico e quando a gente olha para a Codenji o que a gente vê isso é um assunto que inclusive tem sido tratado no âmbito da comissão das privatizações o que a gente vê na Codenji é uma empresa que se você tirar a receita do Nióbio que hoje deve chegar na casa de 1.3 bi para esse ano de 2021 se você tirar isso da Codenji ela é uma empresa que dá um prejuízo de 200 milhões vai bater em 200 milhões esse ano é que se você entrar no site pegar o balanço você não vai enxergar porque o Nióbio cobre o que isso quer dizer quer dizer que em última instância são 200 milhões de reais que a companhia consome que poderiam estar sendo distribuídos para o executivo para a administração direta investir em políticas públicas saúde, educação e ferrovias eu digo 200 milhões por ano quantos projetos poderíamos fazer com 200 milhões por ano quantos projetos de rodovias de ferrovias poderíamos implementar com 200 milhões por ano então o que a gente tem tentado fazer é eu preciso independente de privatização ou não se vamos ter autorização legislativa ou não nós não podemos deixar esse buraco nós precisamos reorganizar a companhia e seus investimentos o senhor mencionou de Caxambu que é um ativo importantíssimo para a região e que para a companhia custa por ano 4 milhões de reais de prejuízo de custos além das despesas e existe a possibilidade de ir em parceria com o privado ressignificar aquele ativo para que ele seja explorado em parceria com o privado sem que seja vendido sem que seja alienado sem que seja privatizado mas que ele simplesmente não dê prejuízo e aí começa a sobrar 4 milhões quando a gente vai para o centro de cultura Itamar Franco são mais 12 milhões de reais que poderiam estar sendo concessionados e explorados com o privado mantendo a política da orquestra filarmônica lá e aí começar a sobrar dinheiro para poder fazer essas coisas e aí a gente começou a perceber que na medida em que é possível deixar essa companhia primeiro do ponto de vista fiscal em pé e do ponto de vista da política pública entregando resultado e uma dessas vertentes era justamente a modelagem de estudos de concessão de serviços públicos a gente começou numa discussão e também avançado com o Banco Mundial para poder fazer a modelagem dos estudos de saneamento priorizando nesse primeiro momento o Vale do Jequitinhonha região nordeste Belo Horizonte pouco maior do que o Jequitinhonha um pouco maior do que é a área de abrangência da Copanor hoje e começamos a avançar nessa parceria com o IFC que na verdade já acontece por exemplo na área logística na EPL no nível federal e aí quando a gente viu que existia essa possibilidade com o Banco Mundial e recentemente em reunião com o Banco Interamericano ele manifestou e falou assim isso que vocês estão fazendo com o Banco Mundial eu quero fazer também só lamento de vocês terem começado com o Banco Mundial antes e quero ser parceiro de vocês da Codeng então nós estamos começando a levar a Codeng para ser uma empresa estruturadora de projetos de concessão já com esse primeiro de saneamento e recentemente com o secretário Fernando Marcato nós temos a parceria o senhor sabe bem está em consulta pública ali a concessão do Tergipe do terminal Israel Pinheiro o rodoviário onde a concessão os estudos de concessão desse ativo foi construído entre Codeng e secretaria de infraestrutura o que eu conversei com o secretário Fernando Marcato e o subsecretário Gabriel Fajardo falei olha nós podemos fazer isso num modelo diferente e expandir para todos os outros estudos que vocês estão fazendo porque a gente sabe como foi difícil para vocês avançarem com o BNDES nas rodovias como falta mão de obra dentro da própria secretaria para poder avançar nos aeroportos para poder avançar nas ferrovias e nós temos aqui dentro da companhia pelo fato dela ser uma estatal a possibilidade que a secretaria não tem justamente por não ser estatal de parcerizar com esses órgãos que são notadamente muito qualificados na elaboração de projetos para desenvolver em conjunto e o secretário Fernando Marcato falou assim olha essa ideia fantástica já vamos fazer isso para o plano estratégico ferroviário que está ficando pronto daí a nossa conversa no passado e o quão animado nós estamos para poder colocar a mão nesses projetos e juntamente com esse trabalho maravilhoso que o senhor tem feito junto com o governo de simplificar a implementação via autorização como o senhor falou um modelo que funciona perfeitamente nos Estados Unidos já poderia estar funcionando aqui foi só abrir que os interessados apareceram na forma como o senhor falou mas a gente sabe também que não vão ser todas as ferrovias que vão ser pelo caminho da autorização então a gente entra com a mão complementando o plano ferroviário e dando as ferramentas para que uma vez o plano rodoviário estratégico pronto nós temos aqui dentro do governo do estado via Codenja a possibilidade de orientado pela secretaria de infraestrutura estudar os demais trechos para que eles possam ser implementados no futuro e certamente deputado teríamos todo interesse de passar esse terreno para frente que o senhor mencionou dos olhos d'água aquilo é um problema tão grande para a gente custa muito para administrar mas lá nós temos um problema judicial a gente costuma dizer lá na Codenja que o terreno lá tem sete andares porque são sete diferentes donos questionando a propriedade em cartórios diferentes apesar de que a Codenja é a única que paga o IPTU daquele terreno então ele é um terreno que custa administrar custa manter a segurança custa pagar os impostos e não gera receita nenhuma então se nós tivéssemos uma decisão favorável da justiça certamente que consideraríamos com muito com muita alegria com muito prazer ajudá-los a viabilizar esse terreno para que as famílias pudessem ser reassentadas e esse é um pouco das diretrizes do que estamos nós estamos fazendo com alguns desses passivos que temos lá na Codenja só a título de curiosidade talvez a maior parte das pessoas não saibam mas a Codenja tem um centro espírita que nós estamos no processo deputado Bosco que é suplente aqui tem nos ajudado bastante que possamos fazer a doação desse terreno desse imóvel do centro espírita para a prefeitura para que possa sair do nosso ativo e eventualmente ser doado alugado para o centro espírita Bezerra de Menezes se eu não estiver errado lá em Araxá e nós também somos donos enquanto Codenja de uma preguiça gigante de uma alçada de preguiça gigante que foi encontrada lá na região do Barreiro e que nós fizemos estamos num processo de doação mas ela já se encontra lá para o Museu de História Natural da PUC e nós não temos interesse nenhum de ter centro espírita nem preguiça gigante então o terreno entra nessa linha a gente acha que eles podem inclusive ser bons ativos na mão de outras pessoas que podem explorar melhor e a gente enquanto Codenja se concentrar para fazer aquilo que vai gerar mais valor para o Estado então fica aqui o meu compromisso que pelo menos enquanto eu estiver na presidência da Codenja se conseguimos resolver esse imbró judicial de poder contribuir aí com esse terreno na solução logística daquela região acho que é um pouco do que eu queria falar e entendo que esse é um grande uma grande contribuição que a gente pode dar enquanto Codenja para o Estado de Minas Gerais nas rodovias e para a própria Codenja em ressignificar a sua existência e gerar valor ao invés de consumir recursos aí hoje do Nióbio bem muito obrigado presidente Tiago Coelho Toscano queria agradecer a presença do deputado Oswaldo Lopes o deputado Oswaldo Lopes estava assim ouvindo para ver se você não tinha um canil para ele cuidar sobrando um canil já que a Codenja tem bicho preguiça não é Castro tem um monte de coisa quem sabe não é Oswaldo é o carinhoso dos animais aqui da Assembleia Legislativa a presença dele aqui nos ajuda nós precisamos só de mais um deputado para votarmos requerimentos não é presidente nós ficamos assim entusiasmados não é com as possibilidades que nós temos a partir dessa parceria não é com a com a Codenja eu eu fico pensando nas nas diversas propostas que nós temos de trechos ferroviários de operação ferroviária e de termos a possibilidade de adiantarmos os projetos para operarmos nós temos hoje alguns desafios que uma parceria poderia perfeitamente viabilizar eu sempre cito essa experiência nós temos na região de Ponte Nova a suínocultura nós temos 900 mil matrizes suínas em Ponte Nova eles compram farelo em Araguari então são de 10 a 15 reais a saca quando chega por rodovia só que tem a linha que sai que passa lá em Araguari e que vinha até Ponte Nova se fosse pela linha era menos de um real então o senhor que comanda o desenvolvimento desse estado não é vejam como que nós estamos infelizmente perdendo dentro do estado do trem esse é o estado do trem e nós deparamos com uma total distanciamento do modal ferroviário o senhor disse bem nós temos possibilidade de termos terminais multimodal em diversos lugares e muitos muitas propostas chegam até nós desejando isso nós estamos tendo a construção de uma smart city em João Pinheiro eles já querem uma short line de João Pinheiro a Brasilândia 70 quilômetros porque em Brasilândia passará a linha da VLI que ligará Pirapora a Unaí e passará depois em Unaí também a linha da Petrocite olha as oportunidades que nós estamos vendo no estado hoje com a questão ferroviária antigamente as pessoas falavam ah mas a ferrovia é é mais cara que a rodovia não não é talvez na hora de fazer ter um gasto maior mas Ricardo Coutinho que está aqui meu assessor fez um levantamento em 2018 o trem de passageiros de Belo Horizonte a Vitória transportou um milhão de passageiros quantos acidentes zero quantas mortes zero a 262 381 que passa paralelo a linha do trem um milhão de pessoas que passaram ali 98 mortes 24 milhões de gastos com sistema de saúde nós acompanhamos recentemente deputado Oswaldo um ônibus que veio de Alagoas e junto com um caminhão em cima da ponte em João Molevade caíram na linha do trem 19 mortes dos 19 16 estavam encarcerados desceram seis helicópteros bombeiros militares de Minas Gerais seis radecões veio para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte o estado se empenhou em todo esse atendimento quanto que o estado recebeu zero agora essa é a história trágica de 25% da malha rodoviária federal dentro do estado de Minas Gerais com todos esses acidentes e comprometendo aquilo que o senhor é o titular o desenvolvimento do nosso estado mas eu queria dar vez e voz aos nossos convidados está ali nosso caríssimo Gerson Aires de Moraes nossa presidente Virgínia Campos eu indago quem gostaria de fazer uso da palavra presidente Virgínia Campos presidente da sociedade mineira de engenheiros a senhora tem a palavra muito obrigada deputado é muito pertinente as colocações que acabamos de ouvir sem dúvida nenhuma será um ganho enorme para o estado e essa questão do retorno do modal ferroviário nós apoiamos essa iniciativa estamos lá na sociedade mineira de engenheiros querendo contribuir querendo participar desse processo que certamente será um ganho enorme para o nosso estado e sem dúvida nenhuma eu acho que nós estamos no início de uma de uma gama de possibilidades que esse modal pode trazer de benefícios agregando qualidade de vida ao cidadão e soluções relacionadas e correlatas a um transporte claro mais barato e portanto capaz de viabilizar uma série de outras atividades uma série de outras iniciativas dentro do estado então é um prazer estar aqui ouvindo mais uma vez tão rica exposição de detalhes desse modal e a nossa intenção é estar contribuindo por meio da nossa comissão técnica de transportes representadas aqui pelo engenheiro Leonardo Peixoto então estamos aqui à disposição um abraço deputado muito obrigada muito obrigada pela participação muito obrigado presidente para nós é muito cara a presença da sociedade mineira de engenheiros em todo esse esforço ferroviário de Minas Gerais doutora Vânia Cardoso doutora Vânia Cardoso está ligada sempre que bom por favor abra o microfone obrigado pela presença superintendente boa tarde secretário boa tarde deputado em nome do secretário Fernando Marcato agradeço pelo convite para participar dessa audiência quero cumprimentar também o deputado Oswaldo o presidente do INDI e colega Tiago Poscano com quem também já tive a oportunidade de discutir questões de ferrovias de projetos ferroviários aqui para o nosso estado cumprimentar a Virgínia presidente da sociedade mineira de engenharia com quem já tive a oportunidade de fazer uma reunião e que foi apresentada uma proposta muito interessante para a gente contar com o apoio da sociedade mineira de engenharia para implementar os projetos do plano estratégico ferroviário cumprimentar o engenheiro Leonardo a Cíntia Nascimento nessa batalhadora aí à frente da ONG Amigos do Trem e o Gerson também que está aí nessa luta pelos projetos ali região de Viçosa Teixeiras né Gerson a luta é grande né Cataguases encaminharam agora para a gente uma solicitação um requerimento de autorização em nome da empresa Arossi né Arossi a solicitação de autorização do trecho de Ouro Preto até Cataguases já vamos entrar em negociação com o governo federal sobre essa autorização e estamos muito felizes com essa possibilidade aí de implementação de um projeto aí para a região que inclusive foi contemplado dentro do plano estratégico ferroviário o senhor estava falando aí deputado sobre a questão das autorizações né estamos aguardando aqui tivemos essa semana uma reunião com o doutor Fabrício Cardoso da Macro Logística que a empresa que o senhor esqueceu o nome e o projeto deles é para a construção de 610 quilômetros de ferrovia ligando Conceição do Mato Dentro até Presidente Quênia de Neoporto Central lá no Espírito Santo e também fazendo construindo um ramal até Sete Lagoas o senhor já mencionou no início da nossa audiência e a gente já tem acompanhado aqui mais de 36 milhões de investimentos aqui dessas autorizações estão sendo requeridas junto ao governo federal de projetos para o estado de Minas Gerais e quase 2.400 quilômetros de Nova Nova Então nós estamos num momento muito especial num momento em que a ferrovia ela está tomando uma importância e uma proporção cada vez maior eu digo que nós estamos aí resgatando um processo de retomada ferroviária do nosso país e do nosso estado a Codendi ela tem um papel aí muito importante nessa questão da retomada porque como o senhor disse inicialmente ela é que financiou o projeto de ligação de São Sebastião do Rio Verde até Soledade Minas é a revitalização de 20 quilômetros de ferrovia e que vai propiciar a ligação ali entre Soledade São Lourenço e São Sebastião do Rio Verde e no plano estratégico ferroviário nós estamos apresentando uma proposta para ligar São Sebastião do Rio Verde até Passa 4 conectando a partir de Soledade Minas aquele trecho até a divisa do estado de Minas Gerais com São Paulo e aí faltam apenas 20 quilômetros após essa obra de São Sebastião do Rio Verde para essa conexão se completar e é uma proposta que o plano estratégico ferroviário demonstrou que tem uma viabilidade muito grande para completar esse trem turístico ali naquela região que também já tem proposta para operação de trem de carga e a gente tem uma expectativa muito grande que a partir de Três Corações até Cruzeiro essa linha seja restabelecida no futuro e que possa fazer essa conexão levando pessoas e cargas e cargas também essa é a nossa expectativa então quero agradecer ao Tiago Toscano pela exposição dizer que a gente conta muito com a ajuda aqui da CUDENGE esperamos ter esse financiamento esse apoio para conseguir financiamentos para os projetos eu tive aí na Assembleia recentemente fiz uma apresentação dos projetos para os treinos turísticos a gente vê que são nove projetos que apresentaram uma viabilidade em sua maioria muito grande são projetos que os custos de as receitas cobririam os custos de operação e a gente vê que a gente precisa desse pontapé inicial para conseguir implementar o projeto e depois ele também haria por si só então quero mais uma vez parabenizar o deputado pela iniciativa e dizer que na Secretaria estamos sempre à disposição para auxiliar o que tiver ao nosso alcance e somar junto com essa comissão muito obrigada obrigada a nossa superintendente ferroviária doutora Vânia Cardoso que lembra bem a apresentação que ela fez recentemente nessa comissão de doze projetos turísticos ferroviários todos com altíssima viabilidade não é as receitas elas superam os custos da operação desses trens turísticos além de possibilitar nas cidades a criação de shoppings a criação de mercados é importante lembrar também aqui das escolas ferroviárias que estão sendo criadas nós estamos com uma reunião hoje mesmo em Lavras na escola ferroviária de Lavras e que terá um mercado também um mercado de origem um mercado produtor estive ali em Paraíba a escola ferroviária está fechada será reaberta conselheiro Lafayette Viçosa Gerson está aí com relação muito forte com a universidade federal doutor Evânia Cardoso secretário Marcato destinaram recursos para termos uma escola tecnológica ferroviária na universidade federal de Viçosa é uma coisa impressionante em Lafayette o levantamento de necessidades já apresentou 900 pedidos para soldadores imagina como que é a possibilidade da geração de emprego e desenvolvimento econômico desse modal ferroviário eu queria agradecer as presenças dos deputados Oswaldo Lopes e do deputado Sargento Rodrigues meu chefe presidente da comissão de segurança o Castro está ali o Castro da polícia federal viu Rodrigues ali atrás está de costas para ele o homem é armado e perigoso o Castro ele dá ordem em mim o dia inteiro viu Castro Castro é um herói viu Rodrigues Rodrigues ele é um herói viu trocou tiros desbaleado por criminosos aquilo que você sempre fala ninguém ninguém conhece meu companheiro nas montanhas você está pipocando você não tem ido no legendário o sonho do povo é levar Sargento Rodrigues nos legendários 40 quilômetros na montanha não é líder Castro tem que tem que convocar Sargento Rodrigues que é companheiro seu aí na luta contra os criminosos nós temos alguns requerimentos e temos agora coro com a presença desses deputados e são requerimentos assinados pelo deputado Oswaldo Lopes Sargento Rodrigues e João Leite só um momento presidente para a gente votar esses requerimentos aproveitar o coro e liberá-los nos textos regimentais seja encaminhada VLI logística ofício do diretor do Museu de História e Ciências Naturais de Além Paraíba que solicita da referida empresa autorização para que a locomotiva Vapor número 51 possa transitar no perímetro urbano entre as estações ferroviárias de Porto Novo e São José naquele município seria no Natal seria uma manifestação no Natal eu tive oportunidade de andar lá nessa locomotiva e eles encaminham eles encaminham um parecer técnico de viabilidade do trânsito desta desta locomotiva neste dia o outro requerimento seja realizado a audiência pública para debater com a empresa Progress Rail and Caterpillar Company está vendo o inglês aí sobre a adoção de novas tecnologias utilizadas na tração de locomotivas nós já tratamos com a GASMIG e a CEMIG recentemente uma locomotiva movida a gás o que nós queremos presidente Toscano na operação do Belvedere nós temos o manancial do cercadinho os últimos 2% de água de Belo Horizonte abastece o Hospital Biocor Vila da Serra então nós não podemos permitir que seja uma avenida com efluentes de diesel nem uma locomotiva a vapor nem uma locomotiva a diesel então nós estamos trabalhando para termos lá uma locomotiva a gás e aqui nós vamos tratar também com a empresa sobre a adoção de novas tecnologias utilizadas na tração de locomotivas parece que essa empresa encaminhou aos Estados Unidos agora uma locomotiva com baterias imagine nós temos a Uabtec aqui em contagem e temos agora a Caterpila também produzindo locomotivas em Sete Lagoas outro requerimento dos deputados é que seja encaminhado o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte pedir de informações a quem está cedida a estação ferroviária Esperança no município de Itabirito de acordo com a denúncia portada nessa comissão a referida estação está sendo utilizada por uma oficina de ferro velho nós estamos no fim do mundo mesmo não é gente seja realizada audiência pública para debater a interface entre a localização dos portos secos a infraestrutura logística notadamente a infraestrutura ferroviária e o desenvolvimento regional de Minas Gerais tendo como base pesquisa acadêmica realizada pelo professor Rodrigo Afonso de Albuquerque Nóbrega e outros pesquisadores de institutos de geossciências e da escola de engenharia da UFMG e da faculdade de engenharia agrícola da Unicamp imagina nós temos nós temos um um estudo já e nós queremos ouvir esses professores esses pesquisadores em votação os requerimentos cada um por sua vez deputado sargento Rodrigues deputado Oswaldo Lopes deputado João Leite se estiver de acordo com a aprovação dos requerimentos permaneça como se encontram estão aprovados os requerimentos queria agradecer aos deputados deputado sargento Rodrigues se desejar fazer uso da palavra deputado Oswaldo Lopes muito obrigado faça continência para o nosso Castro aí ó ferido em combate mostra o ferimento em combate aí ó aí Rodrigues tiros no braço olha aí aí ó enfrentando criminosos né aí o rosto tiros no rosto esse é um esse é um herói muito bem estão aprovados os requerimentos Marcinho obrigado eu vejo aqui então o nosso Gerson Aires de Moraes que apresentou recentemente ele grande líder da nossa zona da mata interessante presidente toscano nós fizemos um levantamento as duas regiões de Minas Gerais que mais perderam o fôlego econômico mais empobreceram são justamente as duas reuniões que perderam a ferrovia o Jequitionha Vale do Mucuri e do São Mateus a Bahia Minas e a região do Gerson do professor Gerson economista que é a zona da mata mineira e agora nós temos lá a BR-116 cheia de praça de pedágio a cesta básica alta preços altos do frete rodoviário e o Gerson ele pertence à frente ferroviária de Minas Gerais e também preside o nosso circuito ferroviário da região se eu tenho a palavra professor Gerson Aires de Moraes obrigado deputado João Leite é sempre uma alegria estar aqui com vocês ainda mais que a gente está vendo tantos resultados não é deputado que alegria que isso traz para nós quando a gente lembra dos primeiros passos as primeiras reuniões e ver o que nós conseguimos chegar até agora realmente é uma grande alegria eu queria conversar com o doutor Tiago o nosso presidente aí da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais a respeito do Olhos d'Água não é exatamente a nossa área de situação daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso é que a gente está totalmente envolvido não é doutor Tiago nós como frente ferroviária nós somos um corpo e isso numa só voz a gente tem a mesma mensagem a gente tem a mesma a mesma palavra e uma união muito grande então nós temos pessoas que trabalham ardentemente de uma maneira assim com o coração dediquem suas vidas sem ganhar absolutamente nada há anos nós temos o Sérgio Mota da ONG Trem da ONG Apito temos o Luciano Murta temos o Elias que entrou agora da fundação o sobrenome dele não lembro do Elias mas o Elias que está aí querendo também investir ali naquele local e nós agora com o grupo que nós estamos conseguimos com essa visibilidade criado doutor Tiago nós conseguimos chamar a atenção de investidores internacionais que estão com muito interesse em investir não só em Minas Gerais mas como no Brasil nas ferrovias nós devemos jogar muito dinheiro nesses próximos meses no Brasil em investimentos ferroviários então é uma coisa que vai ser anunciada em Minas Gerais já está sendo anunciada já entramos com o pedido para trabalhar a linha mineira para fazer a recomposição da linha revitalização da linha mas os óleos a água também é muito importante ali no Belvedere e tudo mais e tem os projetos ali do Sérgio os projetos do Luciano Mur que estão sendo trabalhados e nós precisamos do terreno precisamos da liberação e essa burocracia isso tem atrapalhado muito esse trabalho porque às vezes a gente pede até os investidores só para ter uma ideia ontem eu tive uma reunião com o vice-prefeito de Viçosa e ele estava conversando exatamente sobre isso um dos maiores empresários de Viçosa o professor Nelson Maciel tem o grupo CPT a Univiçosa ele estava com um projeto para construir em frente à estação ferroviária de Viçosa um projeto que ocupava a área do antigo Hotel Rubim que é tombado com o patrimônio de Viçosa só que o projeto compunha o patrimônio sem mexer no patrimônio levou 10 anos para ser aprovado 10 anos então nós ficamos ontem eu também tive essa mesma reunião com o professor Nelson nós estávamos discutindo como é que nós vamos colocar o grupo tem interesse em colocar em Viçosa 300 milhões de reais de investimentos como é que eles vão querer continuar se eu chegar em Viçosa e falar que vai levar 2, 3 anos para aprovar os projetos de construção nós queremos fazer uma estação do VLT um shopping center uma estação rodoviária um hospital do câncer que vai ser dado pelo grupo esse grupo internacional mais a escola ferroviária que vai ser dado para o estado porque o Fernando Marcato o doutor Fernando Marcato tem um sonho de fazer escola então o grupo vai fazer escola não vai ter um centavo do poder público nem de prefeitura nem do estado só que quando a gente entra com os pedidos é logicamente dos projetos a liberação de alvarás questão ambiental vai levar mais de ano qual investidor que quer ficar com esse dinheiro parado por mais de ano ninguém quer isso eles até avisaram a gente falou Jeff você vai conversar direitinho lá com os prefeitos com os vice-prefeitos com o pessoal do desenvolvimento econômico porque se levar mais de ano nós não temos interesse não nós acreditamos que um alvará para ser concedido ele não pode durar mais do que 3, 4 meses no máximo 6 meses dependendo da situação se você tem um aporte financeiro de 300 milhões de reais e a pessoa fala só daqui a um ano ninguém quer saber disso nenhum investidor quer saber disso o tempo é dinheiro não é presidente nós entendemos disso e o senhor como presidente dessa companhia também deve ficar muito indignado com relação a isso nós estamos em busca de um terreno em Belo Horizonte de 4 milhões de metros quadrados uns 400 hectares para a gente construir a cidade Jumbo Trilho esse é o nome do grupo que está entrando em Minas Gerais e nós vamos anunciar isso junto com o senhor junto com o governador junto com o presidente da Assembleia o deputado João Leite que está à frente disso ele inclusive foi escolhido como o homem número 1 o grupo que era o deputado João Leite é totalmente envolvido nesse processo para levar esses recursos para Minas Gerais mas nós precisamos dessa agilidade e aí que a gente apela a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais para que essas coisas aconteçam com mais rapidez nós estamos atrás nós já vimos alguns lotes de Betim estamos vendo lá mas nós conseguimos achar apenas um milhão de metros quadrados achamos terrenos lá perto do aeroporto de confins mas é inviável a questão ambiental tem muitos problemas ambientais uma fazenda de mais de 10 milhões de mil hectares mas interessava mas acabou saindo da e aí os donos também falaram que não queriam vender então nós estamos atrás desse desse terreno e precisamos muito da ajuda da 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 Codete né se o senhor pudermos ajudar nisso eu sei nós queremos evitar a burocracia do presidente entendeu e o grupo eles dizem o seguinte nós queremos comprar a vista queremos comprar a vista qual o terreno que nós temos precisamos de 4 milhões de metros quadrados aqui está o dinheiro vamos sentar quem quer vender qual o valor negocia e pagar isso a vista e liquidar o assunto aí entra aquela coisa que empresa que é tem que fazer o senhor está entendendo o pessoal não está eles querem é agilidade nós queremos agilidade nós queremos aqui quando nós vamos bater com o município só para ter ideia presidente olha nós ganhamos do SESC através dessa luta da Vânia Cardoso do deputado João Leite ganhamos três locomotivas sendo uma maria fumaça que ela vai por mais duas eletrodisos pequenas apropriadas para esse trabalho que nós queremos fazer nós vamos revitalizar 800 quilômetros da linha mineira nós vamos precisar desses equipamentos essas duas locomotivas eletrodisos são ideais para carregar material para lá e para cá nós precisamos delas elas representam entre as locomotivas mais a a a a a nossa maria fumaça e alguns carros que nós ganhamos patrimônio a presa de mercado hoje de 3 bilhões de reais uma ação ao circuito turístico o circuito é um circuito pobre que abriga cerca de 11 municípios da região recebe 8 mil reais por mês para fazer alguns projetos turísticos nós que estamos trabalhando com esse esse nível maior de empreendimentos estamos conseguindo bons resultados mas o circuito tem não tem não tem reserva não tem dinheiro e nós precisaríamos aí o deputado João Leite conseguiu uma reunião com a Transpeste uma grande empresa mineira de transportes esse transporte ficaria no mínimo em 400 mil reais são 7 unidades para transportar no mínimo eles estão fazendo por 50 mil reais para transportar essas locomotivas que estão paradas lá em Gruçai há mais de um ano nenhuma prefeitura quer fazer o transporte porque está com medo do processo jurídico está com medo do Ministério Público que ela fala assim é como o pessoal não tem muito conhecimento são prefeituras pobres às vezes até a área deles lá não tem não tem muita atuação mas aí o procurador jurídico vem e fala não vocês não podem fazer isso essas máquinas não vão ficar no município aí o Ministério Público vai pegar você aí o prefeito recua então a gente não consegue o dinheiro da prefeitura o deputado João Leite já conseguiu por duas vezes emendas parlamentares para esse transporte a primeira emenda ele conseguiu 120 mil e agora ele conseguiu junto ao secretário Fernando Marcato mais 150 mil mas nenhuma prefeitura quer pegar o dinheiro porque ele não pode se ele fizer o transporte da máquina diz a procuradoria jurídica que ele vai ser processado porque usou o dinheiro para transportar uma coisa que não é do município então só veja que nós estamos trabalhando um sistema que engessa tudo não deixa a gente caminhar atrapalha tudo e os investidores eles ficam muito chateados com isso não querem de repente nós vamos perder esse grande investimento que vem para Minas Gerais é coisa de bilhão de reais só em Minas Gerais a previsão é de geração de 30 mil empregos e isso é o mínimo que nós estamos visualizando vamos ligar Belo Horizonte as principais capitais são quatro linhas que vão sair para trens de alta velocidade tudo vindo com dinheiro do exterior nós precisamos agilizar esse processo essa questão burocrática então esse grupo que está aí com esse alto interesse tem que ter as portas abertas lógico atendendo as regras do jogo atendendo as questões ambientais mas nós não podemos mais ficar presos aquela burocracia inútil e às vezes até incompetência que às vezes a gente tem de alguns setores eu acho que a Codegi nessa hora o presidente tem que entrar firme principalmente nesse tipo de investimento que nós estamos anunciando aqui eu acho que o senhor poderia abraçar o deputado João Leite aí agora nós pegamos junto esse grupo que é da Rosca mesma que está pedindo a liberação da linha mineira e nós trazemos esse recurso rapidamente para o estado de Minas que está sendo feito já o aporte financeiro é trabalhar a cidade de Viçosa nós vamos trabalhar o sul de Minas que é Lavras e vamos trabalhar São Paulo Rio mas aqui para Minas Gerais vai ser a vitrine para todo o Brasil vitrine por isso que eu estou fazendo esse apelo aqui agora primeiro o projeto Olhos d'água ali no Belvedere para liberar esse terreno o mais rápido possível para que esses projetos sejam executados porque os investidores nós temos e o terreno em Belo Horizonte nós precisamos de 4 milhões de metros quadrados 5, 6 milhões nós precisamos desse terreno e eu precisava assim para amanhã até o dia 28 de novembro aí desculpa se eu exagerei deputado o senhor me corrija aí se eu falei bobagem foi um prazer falar com vocês obrigado líder Gerson você tem todo o direito viu presidente por favor doutor Gerson vou falar com um pouquinho tentar um pouquinho mais de detalhe do que eu havia dado ao longo da explicação a gente tem todo o interesse principalmente quando se trata de investimento para o estado de Minas Gerais como a gente já faz aí a Codenji com outros terrenos a gente tem por exemplo algumas glebas lá em Montes Claros onde se implantou a Eurofarma onde está se implantando a Cristalha temos diversos distritos industriais onde foram implantadas mais de 3 mil empresas ao longo da existência desses distritos agora então nós não temos apego nenhum ao objetivo ao bem mas nesse caso específico nós temos um problema justamente em razão de um processo judicial acho que nesse caso específico aqui é a Codente que precisa de ajuda da justiça para fazer jus a um direito que é seu esse terreno do olhos d'água poucas pessoas sabem mas ela foi ele foi dado ao estado doado ao estado pela pela Manisma e ainda naquele terreno um pedaço quando ela fez a doação um pedaço do terreno estava invadido deputado e aí para poder pagar por esse pedaço ela também doou rejeito de minério lá dentro então existe uma pilha de rejeito de minério dentro desse terreno que com o minério sendo elevado às alturas trouxe o interesse de alguns grupos então nós temos na verdade lá dois processos judiciais um que discute a propriedade do terreno que a gente entende ser do estado porque tem todo esse processo da Manisma para cá mas nós entendemos de maneira injusta algumas empresas pessoas entraram dizendo que são proprietários do terreno então a gente não tem como fazer essa doação em razão disso e temos um segundo processo judicial que também discute quem é o dono da pilha apesar de que todo o processo também e essa pilha ter sido dada como indenização pelo pedaço que estava invadido algumas pessoas invadiram lá o imóvel inclusive já retiraram parte dessa pilha de rejeito que estavam lá até por meio de uma liminar que se discutia a propriedade então nós temos um grande imbróio que se enquanto a gente não conseguir resolver isso e a justiça não definir de fato quem é o proprietário do terreno e do minério a gente infelizmente não tem como fazer isso que a gente gostaria muito que é continuar contribuindo para o desenvolvimento do estado não teríamos nem interesse em vender o terreno porque ali inclusive acaba sendo afetado pelo tombamento uma área que acaba sendo afetada pelo tombamento da Serra do Curral então é um terreno que perde muito valor em razão das limitações que esse tombamento impõe não é interesse da companhia ter mas a companhia e nós enquanto gestores públicos também não podemos abrir mão daquilo que é de direito de preservar o patrimônio público então a gente infelizmente continua com esse embrólio até que a justiça decida mas na questão que o Gerson coloca também presidente essa brusca dessa empresa desse tamanho de área aqui na região metropolitana pelo que o Gerson relata eles já procuraram na região de Confins nós sabemos que Confins só próximo ao aeroporto nós temos 200 cavernas um negócio assim complicado ali a questão ambiental eu posso dar uma sugestão deputado duas na verdade uma Gerson se você quiser no site da Codeng nós temos um banco de dados de terrenos georreferenciados você pode entrar ele vai por tipo o que é distrito industrial o que é imóvel o que é sala que você consegue ver eventualmente tem todas as características do terreno então eventualmente se você encontrar algum terreno que seja compatível com aquilo que a empresa busca nós temos todo o interesse de ajudá-los aí a desenvolver isso ou a outra sugestão que eu daria é entrar em contato com o INDI também por meio do seu presidente João Paulo Braga porque ainda quando eu estava no INDI nós fizemos um cadastramento uma base de dados que também está georreferenciada salvo engano ela ainda não está pública mas ela é acessível por pedido onde existem diversos terrenos e ali não só terrenos públicos terrenos privados também de empresas então quando por exemplo quando a Heineken veio se instalar aqui antes que ela decidisse ali pela região de Pedro Leopoldo nós ajudamos a Heineken nós identificamos nessa região que pegava o eixo da 040 tanto saindo ali da região da Apacaxe da 040 de Lagoa Santa indo até Congonhas mais de 20 terrenos e a Heineken nós falámos ali de terrenos de torno de um milhão de metros quadrados então acho que o INDI se não tiver na base de dados o INDI é a empresa estatal do estado que é para ajudar a atrair investimento significa que se não tiver na base deles tendo um investimento para ir o INDI vai ajudar a procurar esse terreno pronto eu queria sabe presidente insistir nesse ponto aí porque eu eu tenho contribuído pouco com o pessoal que tem vindo de São Paulo e procurado o Gerson e vindo aqui também eu tenho contribuído pouco primeiro porque eu me assusto com os números sabe eu fico assim 4 milhões de metros é muito dinheiro e sempre eu fico assim sempre com o pé atrás em relação a essas questões eu confio muito no Gerson mas quando a gente entra num negócio desse tamanho eu gostaria muito que alguém desse atenção nós tentamos com o INDI tudo mas como o senhor tem um grande conhecimento se pudesse ter um técnico que colocasse em contato com o Gerson para dar essa atenção eu até pelo pelo meu trabalho na Assembleia é difícil eu dar a atenção que eles merecem porque imagina eles querem investir tanto em Minas Gerais o Gerson tem que sair lá de Viçosa e vir aqui a pessoa que é o contato é de Viçosa também mas mora em São Paulo e fez esses contatos todos é muito milhão de metros e é dinheiro demais então eu sinto sempre que eu quero facilitar mas não é um papel também do parlamentar entrar numa questão que envolve recursos coisas do Estado coisas particulares eu não sinto bem então eu queria fazer um apelo ao senhor mesmo de de buscar talvez um técnico da Codenji que trabalhou nessas questões para ajudar eu sinto que é um grande recurso para Minas Gerais mas sinto também que eu não estou ajudando assim em nada mesmo porque eu quero ficar um pouco distante mas sinto também que esse é um papel do governo de facilitar esse investimento no nosso Estado e na região metropolitana o senhor tem meu telefone pode passar para o Gerson que eu que eu ajudo ele a gente marca com a Natália que é a nossa gerente de patrimônio e vamos tentar encontrar um terreno com ele com certeza muito bem está vendo que bom não é Gerson Gerson sumiu ali mas nasceu a criança Gerson você estava bravo comigo tal porque eu não ajudo mas agora nosso presidente toscano vai ajudar não é Marcinho cadê você Marcinho a a nossa Cíntia quer falar só registrar com muito prazer o nosso engenheiro Leonardo Peixoto e queria registrar também a presença me ajuda aqui Márcio do Vinícius da Federação dos Dirigentes Logistas de Minas Gerais olha aí esses logistas eles não brincam não gente ele está representando o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Minas Gerais o Frank Sinatra Santos Chaves eles já estão olhando com bons olhos Gerson eles querem a estação vão abrir as lojas na estação eles já estão atentos para investir aí no trem turístico onde vai chegar muito obrigado pela presença Vinícius dê um grande abraço no nosso atuante presidente Frank Sinatra Santos Chaves nós temos Leonardo muito bem-vindo não é Leonardo diretor da Sociedade Mineira de Engenheiros deseja fazer uso da palavra se deseja por favor libere o seu microfone doutor Leonardo pronto Olá boa tarde a todos eu quero manifestar a satisfação de dessa caminhada chegarmos a esse ponto né eu me lembro a aproximadamente três anos atrás encontrar com uma audiência com o deputado João Leite em Ouro Preto e de lá para cá é a satisfação de estar nessa audiência hoje deputados e de ver essa revolução acontecendo então eu estou muito feliz é com muita alegria né é que bom temos agora o o Tiago junto conosco aí na Codenjo nos ajudando enfim é temos muito ainda a caminhar lembro que nós na Sociedade Mineira de Engenheiros estamos dando a nossa contribuição estamos abertos aí a colaborar com o que for necessário para o desenvolvimento das ferrovias no nosso estado então eu agradeço e parabenizo a todos com muita alegria obrigado muito obrigado queria agradecer muito a Sociedade Mineira de Engenheiros que tem dado um grande apoio a retomada ferroviária de Minas Gerais a presidente Virgínia o diretor Leonardo muito obrigado pela presença de vocês Gércio você anotou tudo aí não é eu queria tratar de uma questão primeiro nós temos uma manifestação presidente toscano de um grande líder lá da nossa região da linha mineira da zona da mata o Silvio lá de Cataguase estivemos recentemente em Cataguase uma grande reunião e ele está dizendo aqui que a revitalização da linha mineira renova o sentimento de esperança para a zona da mata presidente parabéns a toda comissão extensiva ao circuito ferroviário vale verde que é presidido pelo Gerson Moraes não é está aqui conosco e ele cita também os heróis da vida real Gerson Moraes César More André Tenuta Sérgio Mota inclusive estará hoje o o don do mercado de origem não é o Elias estará em Lavras no entendimento com César More para o mercado do produtor na estação lá na retomada ferroviária de Lavras até Varginha onde nós vamos ter uma escola ferroviária também pronto eu queria tratar Gerson está ok né você está ligado vou passar o telefone do presidente Toscano para você e ele vai a diretora doutora Natália doutora Natália vai tratar disso graças a Deus né Gerson agora nós vamos né que bom bom eu queria era Vânia quer falar Vânia antes de você falar eu queria só levantar um tema aqui eu falo aí a Vânia fala também depois nosso presidente Toscano falará anotei até aqui olha recentemente nós tivemos uma audiência com o presidente da BH Airport o nosso Kleber Meira e doutora Vânia estava presente também nós conseguimos também colocar remotamente o secretário Marcato qual que é a questão colocada pelo Kleber Meira no contrato de concessão deles eles têm uma obrigação de construir a segunda pista 800 milhões só que nesse momento ele não precisa de segunda pista não ele precisa de um melhor acesso ao aeroporto queria lançar aqui uma provocação para o senhor presidente é possível pensarmos num estudo de um veículo leve sobre trilhos ou no meio da MG10 ou aproveitando a própria linha da VLI que vai de Belo Horizonte até a estação de Doutor Lund em Ouro Preto em Pedro Leopoldo que está a 3,5 km do aeroporto internacional Tancredo Neves por quê? porque o presidente falou assim como que eu vou abrir mais uma pista se eu não tenho demanda para ela mas eu tenho que investir 800 milhões por que não pensarmos em um veículo leve sobre trilhos ou algo assim presidente para a gente ter para a gente ter um acesso melhor ao aeroporto internacional de confins esta é a questão que eu queria colocar e o senhor anota aí não é? porque seria muito importante a outra questão que eu até tratei anteriormente com o outro presidente da BH Airport é a questão da carga internacional para Minas Gerais 90 e tantos por cento da carga internacional de Minas Gerais ela é desembarcada em Guarulhos e Viracopos a Azul já disse para BH Airport que aceita desembarcar a carga em confins então eu queria compartilhar com a Vânia e com o senhor e lembrar o secretário Torcato dessa conversa que nós tivemos bom se nós tivermos também uma ligação do aeroporto de confins com a linha da VLI em Dr. Lund Pedro Leopoldo e também buscar um estudo e um pouco o senhor tratou disso aqui hoje não é? interessa um estudo de viabilidade de um trem que ligaria o centro de Belo Horizonte ao aeroporto de confins ou a estação Vilarinho do metrô até o aeroporto de Belo Horizonte agora eu deixo a Vânia falar e o senhor guarda tudo isso aí para responder para nós está lembrado dessa conversa não é Dr. Vânia? não vá me desmentir por favor só tem a palavra é isso estou lembrada assim deputada e a gente já realizamos aqui na secretaria reuniões com a BH Airport no sentido da construção de uma short line ligando ali a partir da estação de Dr. Lund até o aeroporto e eles trouxeram para nós essa questão de adequação dos investimentos que eles teriam que fazer para essa segunda pista e que eles estão hoje em negociação com o governo federal e que eles teriam interesse em incluir essa obra em substituição à obra da segunda pista essa obra ela ficaria na casa de 100 milhões pelo menos nessa primeira desse primeiro levantamento que foi feito e salvo engano a Fundação Dom Cabral estaria já fazendo esse estudo para a BH Airport viu deputado então seria importante a gente até dar uma atualizada com a BH Airport para saber que pé que está e o apoio do Estado ele é fundamental nesse momento a gente como se diz externalizar a importância da construção dessa ligação ali no aeroporto seria de fundamental importância para que a BH Airport possa junto ao governo federal pleitear a construção dessa ligação que poderia propiciar o embarque de passageiros ali na estação central de Belo Horizonte e o desembarque ali na estação Doutor Lund uma vez que essa linha que está sob concessão da VLI ela tem essa ligação a partir ali da região metropolitana a gente pode contar a partir ali da estação central então com relação a essa short line eu entendo que hoje existe um interesse da BH Airport mas que realmente a gente precisa aguardar esses desdobramentos junto ao governo federal quanto a essa substituição dos investimentos ok seria só isso que eu queria trazer de complemento aqui de informação dizer que nós estamos aqui na secretaria acompanhando atentamente esse desdobramento junto à BH Airport muito bem doutora Vânia queria pedir então esse contato para retomarmos essa conversa com o aeroporto e se ele tiver de acordo envolvermos o presidente Toscano também não é eu queria passar a palavra ao presidente o Gerson está inscrito falará depois do presidente no meu tempo de futebol a gente dizia presidente Toscano que essa é uma bola picando dentro da pequena área e normalmente se o senhor for um bom centroavante o senhor vai chutar chutar e fazer esse gol nós contamos com alguém tão especial e especialista como o senhor para tratar desse tema que tem que ser retomado se não tiver um goleiro tão bom quanto o senhor a gente vai marcar mas esse é um assunto caríssimo também deputado a gente eu particularmente tratei ele várias vezes com o presidente anterior da BH Airport e ele na verdade até envolve um trecho adicional que o senhor colocou que é um ramal que ligaria ali Sete Lagoas até dentro do aeroporto e aí sim conectando toda a ferrovia para que além do desembarque ou de operar como uma região alfandegada para os voos que chegam no aeroporto eles serviriam também como uma zona secundária para o transporte de carga ferroviária o que precisa a Vânia bem colocou e aí eu gostaria só de entrar um pouquinho mais de detalhe porque eu acho que talvez a comissão possa ajudar bastante eventualmente até em algum requerimento alguma solicitação junto ao governo federal porque o que acontece é que como o aeroporto é uma concessão federal o contrato de concessão prevê essa segunda pista que ele mencionava mas ela prevê dentro de gatilhos que a gente chama o número de passageiros vai aumentando quando chega num determinado número de passageiros ele tem que construir a pista como veio a pandemia o número de passageiros caiu e ele não chegou no prazo que deveria chegar no contrato automaticamente por não fazer um investimento é como se ele estivesse ganhando aquele dinheiro que ele não investiu então o governo federal fala olha não ao invés então de construir a pista já que você não vai construir você precisa me indenizar me devolver para ficar numa linguagem mais simples esse dinheiro que você investe na pista então você devolve para o governo federal e o que nós negociávamos na época com a BH Airport porque também é obviamente do interesse deles é ora muito na linha da concessão ferroviária quando o senhor fala da renovação da concessão que ela tem que ficar ali dentro se ele devolve dinheiro para a União a União vai gastar com outras coisas em outros lugares então o que a BH Airport faz olha ao invés de eu te devolver o dinheiro me permita fazer o investimento aqui na linha ferroviária e aí os 100 milhões 500 dependendo do valor que se chegar na apuração ao invés de devolver para o governo federal eu te devolvo em investimento seja nesse ramal ferroviário que vai ali de Sete Lagos até dentro do aeroporto ou que seria maravilhoso e nós poderíamos certamente estudar em conjunto esse modal conectando o centro de Belo Horizonte ao aeroporto e enquanto presidente do Índia eu sempre falava o aeroporto de Belo Horizonte essa primeira não é um aeroporto de confins é um aeroporto de Belo Horizonte temos que pensar de maneira grande ele não é longe ele só é ruim de chegar porque em todos os lugares nas grandes capitais do mundo os aeroportos são naturalmente afastados mas você tem um transporte que te permite chegar sem grandes percalços então acho que é isso que a gente tem que pensar e com relação ao transporte de cargas de fato é um absurdo enorme 90% da carga aérea que entra em Minas Gerais desce na verdade em São Paulo e sobe de caminhão na verdade a gente chega até a um absurdo maior deputado lá em Montes Claros fábrica da Novo Nordics que produz princípio ativo da insulina o caminhão desce carga que normalmente vai aérea quer dizer ela poderia descer em Confins e pegar um outro voo acondicionado muito mais rápido descer em Montes Claros não ela desce em Guarulhos sobre mil quilômetros de caminhão até Montes Claros um caminhão que precisou ser adaptado na refrigeração para manter a carga tão especial então na verdade acaba sendo muito pior e aí é um assunto que até vai um pouco além é um assunto que vai um pouco além da questão logística porque ela envolve tributária também um dos pedidos que a gente fez a Receita Federal era que nós tivéssemos técnicos da Receita Federal que pudessem fazer um desembaraço aqui no aeroporto 24 horas nós temos o caso aqui da Prato Whitney que está em São José da Lapa que quando ela tem a programação da carga dela ela faz manutenção em avião em motores de avião a carga dela que vem programada vem direitinho mas quando ela precisa fazer uma programação fora do normal algum cliente pediu a carga vem para o São Paulo porque não tem um técnico para poder fazer o desembaraço aqui dentro então ainda que a gente tivesse a logística nós não conseguiríamos isso aconteceu por causa da carga de alimentos desses voos de carga que a BH Airport implementou porque também não tinha o técnico do Ministério da Agricultura para poder fazer então se mandava a carga para São Paulo para poder subir por aqui então nós temos realmente que ter um cuidado maior com isso estamos batalhando mas a ajuda de vocês especialmente no que tange ao governo federal é muito importante para a gente lograr êxito aqui nós faremos isso nosso professor Humberto está preparando ali já o requerimento essa semana o ministro Tarcísio estará em Uberlândia vamos mandar um recado para ele mandar o requerimento para ele levantando todos esses dados se o senhor pudesse inclusive dar acompanhado no requerimento que o professor Humberto está construindo ali para a gente fazer algo assim bem orientado Caríssimo Gerson você tem a palavra é coisa rápida eu só queria complementar o que Vânia disse com relação a essas ligações porque o grupo ele já está fechando com o professor Richard da Universidade Federal do Rio de Janeiro que é o o que criou né o aquele aquele veículo é o Maglev cobra e estava quase parando por falta de recursos ele teve a visita lá na Universidade do nosso ministro da 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 ciência tal é nós ele teve visitas inúmeras de personagens políticos e o projeto dele estava parado a aliança está parada agora acabou o dinheiro ele teve que investir mais de 100 mil reais dele do bolso dele e o projeto parou ele estava praticamente desistindo do Maglev e aí nós o procuramos já colocamos ele no grupo Jumbotrilhos o grupo Jumbotrilhos vai investir no projeto dele são são unidades o senhor conhece deputado e eletromagnéticas né então você tem um processo muito fácil para distribuir as pessoas do da região por exemplo centro de Belo Horizonte para levar para confins ou da estação ferroviária que nós vamos construir até confins ou até estação rodoviária então esse seria um processo muito mais barato para a gente para a gente investir para fazer essa distribuição de pessoas né por esse processo melhorando muito a questão da mobilidade isso tudo está dentro desse processo do Jumbotrilho nós precisaríamos deputado criar junto com a Vânia a superintendência da Vânia essa reunião provocar essa reunião com esses investidores então esse pessoal que quer fazer a ligação até com fins também para short lines e tudo mais nós deveríamos sentar todos juntos porque de repente está todo mundo investindo numa coisa só porque não há comunicação então nós precisamos tomar esse cuidado porque senão perde esse tempo e dinheiro então para a gente sentar fazer uma grande reunião daqueles que tem intenção de fazer investimentos para a gente conhecer cada um para a gente ver qual é o processo mais mais vantajoso para o estado de Minas qual que é o mais econômico tudo mais para a gente poder analisar e não ficar perdendo muito tempo é só essa a minha proposta pois não Gerson eu creio que o nosso presidente colocou já a Natália e aí eu queria pedir também a Vânia contato com Gerson e fazer esse encontro está perfeito a sua análise de não deixar escapar nada vamos juntar todas as possibilidades aí eu creio que o nosso presidente Toscano está de acordo eu vejo aqui a presença do nosso histórico ou pré-histórico professor André Tenuta professor André Tenuta é dono dessa comissão falará professor dará o ar da sua graça não nós vamos perder essa oportunidade não estamos te ouvindo não estamos te ouvindo você tem que abrir o microfone para conversar com o seu aluno não é professor abre o microfone agora sim aí abriu agora abriu eu cheguei um pouco atrasado na audiência mas eu ainda peguei bastante da fala do presidente Thiago e eu fico muito contente que a gente está amarrando todas essas contas aí dentro do de Minas Gerais e a Condejo é extremamente importante que tem uma agilidade maior do que a Secretaria e tal então eu fico contente que o Condejo também está alertado aí para o que vem em termos de ferropia e está se dispondo a participar eu 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 apenas assim o que o que me o que sempre me espanta muitas vezes é quando você fala tem que fazer tal projeto tal implantação e tal e aí as pessoas saem com esses números absolutamente mirabolantes né então eu já vi aí nessa reunião de hoje por exemplo falar que se gastaria cem milhões de reais para fazer os três quilômetros entre Dr. Lund e Confins eu fico imaginando que tipo de trilho que tipo de máquina etc que vai ser usado talvez recoberta em ouro aí talvez gaste cem milhões mas fora isso se não for esse esse tipo de material certamente é um meio mais barato e aí a dificuldade é quando você começa a ficar trabalhando com números irreais como esse nada vai acontecer porque os números são as próprias barreiras que as pessoas se põem né agora se você trabalha com um número real não uma ligação custaria cinco milhões seria mas no máximo uma coisa dez três quilômetros cinco milhões estourando né aí você põe mais sei lá cinco milhões de material rodante seis milhões a coisa fica viável mas quando fica falando em cem milhões para três quilômetros pronto é para não acontecer nada então a minha a minha desilusão é sempre que a gente sempre quando vê alguma conversa relativa a algum avanço necessário pronto caímos imediatamente principalmente quando são vozes oficiais vozes do governo é é sempre é abrindo a boca para falar esses números assim estratosféricos que cortam a conversa pela raiz porque são impossíveis são irreais né então é só isso é no caso aí de do doutor Rond eu gostaria eu estou fazendo essa intervenção apenas para trazer o valor disso a um patamar bem mais real tá e não seria não seria é cem milhões jamais a não ser que você fale que é cem milhões vai gastar sabe que vai gastar é cinco mas aí você se livra de noventa e cinco valor junto então eu eu fico eu fico por aqui só para alertar que muito cuidado com esses números esses números são tem sido a nossa desgraça tá obrigado pela oportunidade e parabéns pela audiência mais uma vez aí a todos professor é sempre um prazer dessa vez não foi o estado não foi o governo meu professor os números são da BH airport mas que assustam continua assustando né professor queria lembrar a você ao Gesso a doutora Vânia também tá aqui o nosso policial federal Castro Neto que é o coordenador da retomada da linha do Belvedere viu ele estará a nossa frente no dia 6 de novembro com 200 legendários comandados por ele e suas famílias e nós vamos fazer a limpeza do parque do Belvedere nós vamos ocupar lá né pra usar um nome melhor do que invasão nós vamos ocupar lá e é claro que os nossos líderes ferroviários André Tenuta Gerson esse povo todo estão convidadíssimos pra estar conosco lá no dia 6 tá inclusive me ligando aqui um dos líderes Josafá junto com Castro Neto que tá aqui na reunião da comissão de ferrovias indago ao líder da do abraço a linha do Belvedere se quer fazer uso da palavra por favor venha até aqui sente-se aqui e faça uma manifestação aí queria dizer da admiração que eu tenho não é Castro Neto deu praticamente a vida né favor da segurança das pessoas ficou com algumas sequelas mais vivo né pra nós é uma alegria muito grande viu Castro Neto ter você aqui na comissão e te agradecer a você o Josafá por liderarem esse movimento de defesa da ferrovia no Belvedere você tem a palavra alô é eu na verdade eu queria só mesmo agradecer né agradecer essa essa oportunidade porque o pessoal eu acho que eu estava refletindo né tanta coisa acontecendo de ferrovia e e vindo a possibilidade de acontecer eu aí eu eu fico pensando o seguinte é é a pergunta é por que um policial federal se envolver com com ferrovia né mas eu sou filho de um de um ferroviário então a ferrovia pra mim foi o meu meu quintal né a gente morava em Lafayette que foi citado aí e a a minha casa a rua o fundo da da casa era uma linha de trem então eu ia com meu pai é a gente andava nas nas locomotivas então o o carinho que eu tenho pela pela ferrovia acho que tá 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 nisso aí e aí eu acho que essa essa oportunidade né que nem foi foi citado né da tomada né eu gostei desse tema tomada do do Belvedere é pra mim é uma questão pessoal de gratidão ao meu pai né eu acho que essa essa tudo que eu tenho que a gente adquiriu foi pela ferrovia né então é é um é um carinho muito grande então pra mim é uma é uma oportunidade de honrar e e presentear a ele essa tomada do Belvedere e é se cita né o que eu estou aqui mas o Josafá que é o é o mestre né é o líder muito bem é isso aí Josafá também capitão da reserva do exército brasileiro vai estar também na tomada do Belvedere presidente lembrar aproveitar que doutora vânia está aí e fica aí castro neto e lembrando aqui fazendo homenagem também ao geraldo castro pai do castro neto geraldo castro filho castro filho também e aí vânia a gente lembrar da retomada da discussão sobre a escola ferroviária de lafaiete tá bem vânia vamos ver se a gente faz na próxima semana uma audiência chamar o senai e retomar aquela conversa não é quem sabe nós temos recurso para o próximo ano para a prefeitura lá e quem sabe conversar também sobre um mercado de produtos lá para a gente tá bem o Coutinho vai te ligar para a gente avaliar isso nós já temos o requerimento agradecer o professor Humberto já teve o cuidado doutor Toscano também tá fazendo avaliação do requerimento e nós precisamos colocar isso nas mãos do nosso ministro ministro que já falou que vai nos ajudar na retomada da linha do Belvedere mandou uma mensagem para mim essa semana através do doutor Lincoln ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina lá de Ibiá mandou a foto com o doutor Lincoln e a lembrança de que vai estar nessa luta conosco essa luta muito importante eu queria passar a palavra então ao nosso caríssimo presidente Tiago Coelho Toscano diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais agradecendo muito sua excelência pela presença aqui na comissão pelas informações nós ficamos na esperança de termos aí para frente o senhor colocando na pauta na discussão com as entidades financiadoras com os bancos a questão ferroviária tão importante e um pouco trazer para o senhor as nossas viagens você imagina que segunda-feira eu estava em Teixeira de Freitas assim uma explosão de entusiasmo de todos cantaram Ponta de Areia de Fernando Brant que Milton Nascimento cantou eles cantaram lá e uma expectativa grande de capturar as cargas de Minas Gerais para o porto de Caravelas então queria que o senhor de alguma forma colocasse na sua pauta aí permanentemente a questão e nós estamos à sua disposição das informações não é nós vamos estar colhendo essas informações sempre e nós contamos com a sua inteligência para podermos alavancar esse desenvolvimento com um olhar especial sobre as nossas regiões que empobreceram o senhor tem a palavra para suas considerações finais presidente muito obrigado deputado eu na verdade gostaria de agradecer pelo convite poder participar aqui e mais uma vez diante de todos parabenizar por esse trabalho como falei na abertura que é tão importante para a gente acabei de ler o requerimento de acordo com ele fiz apenas uma sugestão adicional ali muito bem redigido inclusive porque a gente sabe que esse é um assunto que vai ainda que o ministério aprove que a agência aprove vão demorar anos para acontecer então nós precisamos de pessoas que pensem mais no estado como o senhor tem feito e menos nos termos então fico muito feliz de participar tenha a certeza de que eu e a Codenji estamos à disposição para ajudar na implementação e nas palavras do professor ter a Codenji como ponto que conecta a Codenji como instrumento que conecta esses vários pontos e viabiliza esse desejo e a vontade de todos que estão aqui presentes então muito obrigado muito obrigado presidente o professor Humberto está também redigindo eu peço que o senhor dê uma olhada também aquelas demandas para o funcionamento completo do aeroporto de Confins com a recepção das cargas cargas importantes para que tenhamos lá a recepção permanente dessas cargas então muito obrigado professor Humberto eu queria agradecer o Márcio Rezende assessor desta comissão e o esforço o extra esforço hoje não é Márcio conseguindo coro para votarmos os requerimentos tivemos uma manhã na Assembleia com a votação de quatro vetos bem críticos e que trouxe a reunião até mais ou menos às 14 horas não foi gente pessoal da TV Assembleia e do som sabe até às 14 horas nós tivemos audiência da manhã da Assembleia Legislativa e o Márcio fez milagre aqui para conseguir coro para nós o caríssimo professor Humberto Alvim nosso consultor muito obrigado viu professor a Sara Torres repórter fotográfico ela foi Luana Esperotto nossa chefe ali obrigado Luana que legal todo mundo aqui nos trinques falamos com todo mundo Felipe Cândido cinegrafista cadê a fera aqui pertinho da gente obrigado Felipe Alexandre Mendes cinegrafista olha lá esses homens sabem tudo mandaram a gente para quase 400 municípios presidente olha lá aqueles buraquinhos ali manda a gente Otávio Fernandes cinegrafista olha lá aquele jovem lá Daniel operador de som faltou Tim Maia né cadê aquela fera é faltou ele né Eduardo Salgado diretor de imagem está lá no controle lá fiquei bem aí Eduardo Salgadinho deixou a gente bem aí Salgadinho Igor auxiliar de câmera obrigado Igor gente obrigado viu TV Assembleia o som toda a nossa assessoria deputado Bartô passando aqui passou igual a flecha um trem de alta velocidade pela comissão Geraldo Menotti meu assessor Ricardo Coutinho está aqui comigo ainda gente muito obrigado presidente obrigado Castro Neto muito obrigado viu Castro gente obrigado está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados todos nossa presidente da sociedade meia de engenheiro Vânia professor André Tenuta pré-histórico engenheiro Leonardo Peixoto todos muito obrigado determina a novator da ata encerra os trabalhos